A demorada outorga para uso da água agora tem novidades aqui no Espírito Santo. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura e também da Secretaria de Meio Ambiente, instituiu nesta semana o Certificado de Sustentabilidade quanto ao uso da água no Espírito Santo. Esse documento que tem como público-alvo os produtores rurais, ele vai substituir provisoriamente pelo período de um ano a outorga para utilização de sistemas de irrigação. Os produtores rurais podem solicitar esse certificado por meio do preenchimento de um formulário único, disponibilizado pela AGER, a Agência Estadual de Recursos Hídricos, que será analisado e posteriormente aprovado. Além do formulário, é também exigido um parecer técnico do Incapé quanto à eficiência do sistema escolhido de irrigação ou já utilizado na propriedade rural. Ao pedir o certificado, o produtor também se compromete a dar entrada no pedido de outorga, que, diferente do certificado, concede o uso da água de forma definitiva. Essa medida dará mais agilidade ao processo de concessão do uso da água, ao mesmo tempo em que vai conscientizar e estimular os produtores a fazer a substituição do sistema de irrigação que consome muita água por outros mais eficientes e sustentáveis. Com o acesso a esse certificado, os produtores rurais que já utilizam sistemas sustentáveis terão a regularização para o uso da água para irrigação. E os que não utilizam poderão apresentar o certificado em substituição provisória à outorga para o financiamento, visando a troca do sistema convencional por um sistema mais eficiente. São considerados, nesse caso, sistemas de irrigação sustentáveis, os que irrigam por microaspersão e por gotejamento. É um avanço importante nesse momento para não travar o desenvolvimento do setor agropecuário, até que a outorga da água, que é a gestão completa dos recursos hídricos, possa avançar na sociedade e alcançar a sua maturidade.